Olá, desculpa tomar o seu tempo, mas você já conhece o livro Proibido das Simpatias? O verdadeiro manual que te ajudará a atrair emprego e dinheiro para a sua carteira nas primeiras 24 horas que aplicar simpatias e métodos contidos no e-book. Corre no link da descrição, porque o e-book está praticamente de graça, por tempo limitado, podendo desaparecer a qualquer momento. O Rodrigo Tudor vai até a Feira Mística de Belo Horizonte, né? E lá ele se encontra com os fãs e fez um vídeo bem legal para a gente rodar aqui. Eu peço que vocês assistam até o final e prestem bastante atenção, o vídeo ficou bem emocionante mesmo. E depois vocês vão poder opinar nos comentários. Roda aí! Gente, acaba de chegar aqui o evento, o Vidente e Médio Rodrigo Tudor. Um das personalidades mais famosas da mediunidade. O Rodrigo Tudor e o André Matelban, duas personalidades do meio esotérico. Obrigado! O Rodrigo tem uma trajetória muito similar. Porque enquanto eu estava nas tardes da Gazeta, o Rodrigo Tudor estava nas tardes da gente teve velha. Olá, meus amigos! Muita luz! Muita luz! Estou aqui hoje, no sábado, prestigiando aqui a Mystic Fé, extremamente bem recebido pelo Claudio Nembieto, que é o organizador da feira, pelo Claudio, irmão dele. Pessoas maravilhosas! Reencontrei grandes amigos! Fiquei muito feliz com a receptividade. Essa feira realmente é única, é fabulosa, um astral, uma energia, um público. Então, eu quero vir mais vezes. Agradeço, assim, o enorme carinho de vocês. Vai ficar, assim, no meu coração, essa lembrança maravilhosa. Um grande beijo aos colegas, aos amigos, mais união na nossa profissão, tá? A todos que eu reencontrei, o André Montovani, da Mandeirantes, queridíssimo, o Alexandre, da Extra FM, o Alexandre Cigano, todos vocês. O meu muito obrigado. E Belo Horizonte, estamos juntos. Vem novidade aí, viu, gente? Bom, amigos, deixe suas opiniões aí nos comentários, deixe sua mensagem aí para o Rodrigo, né? Deixe seu like e até a próxima. Fala, pessoal. Antes de terminar esse vídeo, eu tenho um recadinho para você. O amado e muito conhecido vidente Rodrigo Tudor, que é conhecido aí como o guru das celebridades, ele está atualizando constantemente o seu canal do YouTube, suas mídias sociais, com novas previsões, dicas e ensinamentos. O canal dele estará no primeiro link da descrição. E o WhatsApp, também do Rodrigo Tudor, estará aparecendo aí na tela, caso você queira se consultar com um dos maiores videntes do Brasil. Um vidente que faz previsões há mais de 25 anos e tem uma grande credibilidade entre o mundo das celebridades. Então, não perca tempo, faça sua consulta. Ou então, passe no canal dele, que está no primeiro link da descrição, e deixe um comentário para incentivar o Rodrigo Tudor a continuar trazendo cada vez mais vídeos de qualidade. Porque credibilidade e muito ensinamento são um dos lemas de Rodrigo Tudor. Um abraço e até a próxima. Você já conhece o vidente Pedro Baldança? O jovem vidente já acertou várias previsões. No link da descrição está o seu canal no YouTube. Inscreva-se lá, que é importante. E você também pode chamar no DDD 21 97906 4248 para fazer uma consulta com o jovem vidente. Até mais!